Tá procurando jogos digitais de Xbox One com os melhores preços e confiança na hora de comprar, mano? Pois é, jovens, na CXB Games você pode comprar o seu jogo preferido sem medo de banimento, tá? Se você quiser saber mais, é só correr no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%. E é o seguinte, mano, hoje o dia começou daquele jeito, velho, com a EA se lascando de verdade, tá? Tem muita gente aqui que tá cansado de saber que a empresa usa meio que de má fé nessas paradas de caixa de saque, coisa do tipo, tá? Pra ser bem específico no FIFA, galera. Que você vai lá, gasta grana pra tentar tirar a carta do jogador, que você quer muito, mas infelizmente isso não acontece. É igual um exemplo assim, ó, você vai lá e compra um chiclete esperando que venha uma certa figurinha. Aí se não vier, obviamente você vai comprar mais uma porrada de chiclete pra tentar ver se consegue a tal figurinha. Enfim, isso acontece demais no FIFA, tá, galera? E dito isso, um usuário decidiu analisar tudo isso e realmente perceber que acaba meio que sendo um jogo de azar ali, né, mano? Então, o que que aconteceu? O tribunal da Holanda decidiu dar um castigo caro pra Electronic Arts nessa questão, tá, galera? Essa multa milionária veio depois que o tribunal decidiu que o que a empresa faz tá diretamente ligado a apostas e jogos de azar. Até porque você vai pagar por uma coisa que você não tem certeza do que que vai vir, né, mano? E cara, na boa, a Electronic Arts é muito sacana nessas questões, tá? Quem ali lembra do sistema de loot box do Battlefront, digamos que seria aí um pague pra ganhar, tá ligado? Ou pague pra ser melhor, sabe muito bem o que eu tô dizendo. É muita pilantragem, né, galera? Enfim, é como eu falei, essa mecânica de loot box da empresa não é novidade, tá, pessoal? Principalmente no FIFA e especialmente no modo Ultimate Team do jogo, que por sinal é um grande gerador de dinheiro ali pra empresa. E se você pensa que isso não pode piorar, pode piorar sim, tá? A empresa é tão suja, mano, que pediu pro tribunal não tornar essa multa uma coisa pública, tá? Ou seja, pediu pra manter a parada ali debaixo do tapete pra ninguém ficar sabendo disso. E obviamente o juiz do caso não aceitou essa pilantragem, né, galera? Tornando esse caso totalmente público pro mundo inteiro ficar por dentro mesmo. Isso, sem dúvidas, foi uma jogada sensacional da parte do juiz. É muita sacanagem querer esconder isso da galera, né, pessoal? Mas é isso, a empresa que você talvez tanto curte, né, véi? Tá fazendo esse jogo sujo com todos os nossos consumidores, principalmente quando se trata de FIFA, né, galera? Mas e aí, o que vocês acharam da decisão do juiz nesse caso? Deixa aí nos comentários. Caramba, eu fiquei muito, muito mesmo triste com isso. E eu espero muito que a gente se lasque com isso, tá? Pra quem não sabe, galera, essa multa milionária chegou a 10 milhões de euros, tá, mano? O negócio foi muito, muito insano mesmo. Mas é isso, eu espero muito que eles se lasquem se continuar desse jeito, certo? Eu vou ficando por aqui, passei rapidão aqui só pra deixar vocês antenados com isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.